fazer uma coisa legal, porque o povo precisa ser evangelizado. Agora sim, nós vamos responder a pergunta do meu amigo Enes. Você entendeu a pergunta? Qual é o projeto futuro que você tem em mente, ou já escrito, ou pensa em fazer em prol, em prol ou não, em contra, né, contra a violência da mulher, que a gente sabe hoje, ô Bruna, que assiste multijornal, talvez nesse momento não tá pra você assistir, pela correria a gente entende, né? Não, mas eu tenho acompanhado. Mas na área, no jornal, a gente vê muito violência contra a mulher. Não há não, as mulheres, seja namorada, seja ficante, seja já casada, já há muito tempo, pouco tempo, a gente vê os homens que estão matando e violentando as mulheres. Tem algum projeto específico pra 2023, assim sendo eleita a deputada federal? É, como deputada, a gente vai ter um olhar muito especial em cima disso, até porque eu sou uma mulher, e só sabe o que passa no coração e na cabeça de uma mulher, realmente quem é uma mulher. Então, a mulher, ela tem essa propriedade pra falar, né? E eu acredito, o nosso Estado, o Espírito Santo, é o Estado que mais mata mulheres no Brasil. E a gente precisa realmente dar uma atenção pra isso, mas pra violência como um todo, né? trabalhar com mais conscientização de quais os passos que as mulheres têm pra poder denunciar, pra que elas não sejam vítimas disso, né? Oferecer também às mulheres mais oportunidades pra empreender, né? Melhores condições pra isso, porque muitas delas se submetem à violência muitas vezes, porque não sabem, são sustentadas por esse agressor, não tem uma outra fonte de renda, tem filho pra sustentar. Mas, na verdade, a gente precisa trabalhar a conscientização disso e também a violência como um todo, né? A gente não pode achar que combater a violência é só você comprar mais viatura. Não. Como a minha intenção, estando no poder legislativo, é a gente pensar e trabalhar em cima... Eu sei que não é da noite pro dia, mas trabalhar em cima de uma reforma do Código Penal. Não brigar, não brigar a favor, né? Não é antigo. Foram dois anos aí lutando pra acabar com as saídinhas e só agora que a gente consegue. Então, assim, tem muita coisa a ser feita. Um agressor... Esses dias atrás eu entrevistei uma moça aqui de Vitória no podcast que eu tenho. Ela foi agredida em público, câmeras da rua filmaram, né? Ela tomou uma garrafada. Ela fez um vídeo toda ensanguentada, foi na polícia, o cara tá solto. Por quê? Porque como não foi pego em flagrante... Não pode ser preso. Não pode ser preso. Então, assim, a gente precisa mudar a nossa forma de tratar o bandido, porque as pessoas estão relativizando as coisas. E a minha intenção de vir pra política é pra realmente trazer de volta esse posicionamento, porque as pessoas estão dizendo hoje, ah, mas nem todo bandido é mau. Nem todo policial é bom. Peraí, né? O policial tá colocando a vida em risco, trabalhando pela sociedade, né? Trabalhando pela sua... Colocando em risco a sua própria vida. E o bandido, às vezes, mata uma pessoa por conta de um celular, por causa de roubar um celular, e depois ele é solto. Então, assim, nós precisamos colocar medidas que realmente o bandido entenda que se ele cometer violência contra a mulher ou qualquer tipo de violência, ele vai ser penalizado por isso. Ele não vai ser solto logo em seguida. Então, assim, o buraco é muito mais embaixo. É trabalhar a conscientização das pessoas, porque muitas vezes elas nem prestam atenção e estão com um discurso completamente distorcido. Tem gente falando, não, rouba porque precisa. Rouba porque não tem. Roubou, mas ajudou. Não, roubou, mas fez. Isso não existe. A gente precisa resgatar nossos valores. E, claro, olhar com atenção pra mulher. Só uma mulher sabe o que é um olhar de desrespeito. Então, assim, eu quero dar muita atenção pra isso, né? E trabalhar com toda uma equipe pra gente poder reforçar isso. E eu acredito muito que o nosso Código Penal precisa urgentemente dessa reforma que já não acontece há muitos anos, né? E, claro, no mandato a gente vai apresentar proposições, a gente vai ter uma equipe pensando tudo isso. Elaborar direitinho, né? E principalmente na conscientização. Muitas mulheres hoje não sabem como proceder ao serem agredidas. Muitas não sabem identificar algum tipo de agressão. Porque, às vezes, é uma agressão que começa verbal. Depois, né? Vai aumentando, vai se potencializando. Não começa, às vezes, com uma agressão física. Verbal primeiro. Então, tudo isso a gente precisa construir junto. E, tendo um mandato nas mãos, eu quero realmente dar muita atenção pra isso. Porque eu sou uma mulher, né? E isso deixa a gente muito indignado mesmo, ver homens tratando mulheres dessa forma. É isso aí. E... E aí